Música O Ministério do Saúde instalou na Solar Panel e a Centro Saúde e Comoro Equipa Técnico Rússia Ministério Saúde, Hamutco Serviço Saúde, Município Dili Sexta semana, instalou na Solar Panel e a Centro Saúde e Comoro Onde facilita o pessoal saudizira, atende pacientes ou engira a eletricidade mate Solar Panel, instalou na sala emergência na sala maternidade E durante, considerou a prioridade e a Centro Saúde refere Diretora Nacional Logística no Patrimônio do Ministério do Saúde Promete se continua o esforço para a reparação gerador do NBC e a processo de manutenção Então, pronto, o capital dele, além de backup gerador solar, nós temos eletricidade O que o energia é eletricidade, então, é prioridade para o hospital ser o selo E agora, o sistema dele é desloca para a Centro Saúde e Comoro Para a instalação solar panel E solar panel, nós temos a capacidade de fone aromão E se usa equipamento cirica, usa acessor, não funciona E lá, a Lancel, como é que a gente se revela, eu explico o que é que o Ministério do Saúde Continua o esforço para a reparação gerador do NBC e a direção geral de gestão patrimônio o tempo não vai recolocar aqui o Centro de Saúde como morro. Temporariamente, o Ministério da Saúde não parou a tabela completa faseadamente gerador do posto de saúde no território de Larantômaca. O posto de saúde por volta de 365 não foi construída, mas foi na pandemia de covid-19 e foi em completa gerador 30. Então, o Ministério da Saúde é o esforço que não é? Faseadamente, está completa, ter a possibilidade de alocação no orçamento do Ministério da Saúde. O problema de eletricidade não é maté, e a sexta-cala na semana que resulta o paciente todo o filho de Larantômaca no pessoal sabe dizer obrigado a ter paciente lhe lheu ina e sin rua nebe parto leno de tolampo telemóvel niang no liling. E fizenha babu Lamberto da Silva Gêmen.